No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o Carbagio, isso mesmo, jogador do Nacional do Uruguai que o Grêmio está negociando e o Nacional informou o valor pedido pra vender o Carbagio aí para o Grêmio vamos mostrar aí e falar pra vocês tudo sobre esta negociação e também sobre um deslize aí que aconteceu agora na gestão do Di Alberto Guerra, que eu já vou falar pra vocês também agora o que pode estar acontecendo aí na sua gestão antes de começar o vídeo, gurizada, aqui no link que está no comentário fixado temos aí o aplicativo da Iocine pra você baixar no seu Android ou na sua Smart TV com ele vocês conseguem assistir filmes, séries, novelas e também jogos de futebol ao vivo diretamente no seu celular ou na sua Smart TV então baixa, porque é de graça, é confiável, é leve e tem muita qualidade não trava nada vai lá então embaixo e baixe o Iocine, link no comentário fixado vamos lá então, vamos falar sobre o Carbagio, o novo presidente do Grêmio aí o Alberto Guerra está negociando nos bastidores para contratar o Carbagio o meia, o volante aí lá do Nacional do Uruguai, né? um volante que joga aí de meia de ligação também então nesta sexta-feira aí o jornalista Diogo Rossi trouxe aí a autorização sobre o interesse do Grêmio pelo Felipe Carbagio do Nacional do Uruguai o que que tem de novidade aí, né? de acordo com o Rossi, o Guerra aí enviou ainda antes, né? da eleição a carta de intenções aí para o agente do Uruguai apontando aí o desejo aí de realizar uma proposta para fechar a contratação de fato com um volante de 26 anos a oferta oficial do Grêmio não chegou até as mãos do Nacional ainda ontem que foi ainda estava sendo elaborada mas então o cartão de intenções segue nas mãos do empresário que aguarda a proposta oficial que ainda não chegou a tendência de que a direção do Grêmio se movimente para discutir aí o assunto de vez nessa próxima semana conforme aí o Diogo Rossi trouxe o Nacional deseja receber 4 milhões de dólares cerca de 21,5 milhões de reais na conversão atual para negociar então o meio campista durante 2029 não, 2029, 2022 o Carbadio entrou em campo em 44 jogos marcou 8 gols além de somar uma assistência na imprensa Uruguai a avaliação é que caso consiga fechar a compra pelo valor citado o Imortal irá realizar um ótimo negócio então a situação do Carbadio é essa e agora a outra situação que preocupa um pouco é que o dirigente do Palmeiras que seria o CEO do Grêmio disse não ao Grêmio negou o Grêmio então neste momento o Grêmio não tem um CEO no entanto então o repórter Rafael Pfeiffer da rádio Guaíba ele falou que o profissional do Verdão que disse não para o Grêmio vai continuar no Palmeiras para a próxima temporada e com isso a diretoria do Grêmio aí do Alberto Guerra continuará procurando por nomes no mercado especialmente no que se diz respeito aí ao novo executivo de futebol que também não foi definido porém está sendo aí pedido inclusive para o Odorico Romã aí conversar com o Alex Leitão o Alex Leitão isso seria o CEO do Grêmio o caso o Odorico fosse eleito então estão pedindo para que o Alex Leitão assuma já que ele iria assumir caso o Odorico vencesse e o próprio Odorico aí falou que pode contar no que for necessário aí com o Odorico para ajudar para o bem do Grêmio então isso para mim é ótimo se o Grêmio fosse atrás seria bem interessante o nome desse CEO que foi recusado é o Cristiano Kohler que foi procurado pelo Guerra e que negou a proposta do Grêmio o gerente do Palmeiras na gestão da Leila Pereira presidente do Palmeiras trabalhou como diretor executivo de planejamento e controle do Tricolor entre janeiro de 2005 e fevereiro de 2010 em 2011 o profissional retornou ao clube como CEO um ano depois de trabalhar no Vasco da Gama com Rodrigo Caetano outro alvo do Guerra que até então não está definido ainda também e após deixar o Grêmio em 2013 ele ainda passou pelo Flamengo antes de chegar até o Palmeiras em 2018 para para aí sim trabalhar como diretor financeiro e de gestão do Verdão é essa a informação tá então por enquanto não temos diretor executivo de futebol e não temos um CEO para o Grêmio por enquanto né isso é uma coisa que cara querendo ou não preocupa um pouquinho tá preocupa um pouquinho mas nada demais né gurizada vamos vamos aguardar porque ainda tem tempo ele acabou de assumir primeira semana acredito que ele já esteja aí alinhando e outro outro nome também gurizada que dois nomes na verdade Renato Portalupe que o Guerra estará indo estará indo agora no sábado para alinhar a renovação com o homem e também o Diego Souza aguarda um contato da nova diretoria do Tricolor nos próximos dias para negociar de fato aí os termos de um novo acordo apesar aí das dificuldades físicas o jogador do Grêmio né de 37 anos foi o artilheiro do Tricolor aí a gente sabe o potencial do Diego Souza né nos últimos três anos aí querendo ou não tem balançado as redes bastante é o artilheiro da arena e é inegável que ele tem sido bem efetivo para o Imortal e nessa sua segunda passagem pelo clube desde 2020 ele participou de 211 jogos marcou 87 gols e deu 27 assistências é muito gol cara e em recuperação de cirurgia para a correção de uma hernia inguinal que o incomodava desde o início do ano o atacante afirmou recentemente que só seguiria jogando na próxima temporada se recebesse uma proposta para seguir na arena ele disse ou jogo no Grêmio ou encerro a carreira em 2023 na minha idade preciso de estrutura e de um time bom além de estar ambientado e feliz se tiver de jogar mais um ano seria uma honra enorme cara isso é sensacional sensacional mas sem muita gente indo contra aí a vontade do Diego Souza né a galera não está querendo que o Diego renove com o Grêmio mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre Diego Souza renovar com o Tricolor deixa o like se inscreve no canal e baixa aí o sininho primeiro link no comentário fixado valeu fui o que vocês acham o que vocês acham